Imprensa da região do Vale do Araranguá e de Criciúma aguardavam o depoimento do promotor de justiça titular da 4ª Vara de Promotoria da Comarca de Araranguá. Márcio Gai Veiga alegou que do ponto de vista do Ministério Público, não há mais dúvidas de que o delegado Jorge Giraldi tenha sido o autor do homicídio de Ivonete, com quem o delegado tem uma filha. O que existe é um crime ocorrido no ano de 2012, em que uma vítima chamada Ivonete Mesari Genuíno foi encontrada morta, com três tiros na cabeça e um tiro no braço, dentro de um carro, aqui no caminho para a Praia da Meta, em Araranguá, em Bonaire Road de Silva. E atrás do carro tinha uma criança de um ano e um mês de idade, viva, e a mulher estava morta. Na época foi instalado um inquérito policial pela polícia, que iniciou a investigação. Esse inquérito nunca foi arquivado, esse inquérito foi tocado pela Polícia Civil até o ano de 2015, onde foram reunidas várias provas, até que chegou, eu já estando em Araranguá, chegou até mim essa investigação. Foram ouvidas várias pessoas e, em suma, o resultado final foi suficiente para me convencer, para convencer o Ministério Público, de que o delegado, no caso a pessoa de Jorge Giraldi, foi o autor desse crime. Concluí também pela participação de um policial civil, Jacques Douglas de Oliveira, no delito. E, por isso, diante do convencimento do Ministério Público a respeito da autoria e da participação desse outro policial, ofereci denúncia, nessa semana, contra o delegado e contra o policial. A qualificadora que consta na denúncia foi porque a vítima estaria, digamos assim, incomodando um dos réus no sentido de aumentar a pensão alimentícia, estaria querendo, dizendo que estaria grávida, estaria pressionando o hora denunciado, já acionado, para que lhe aumentasse a pensão alimentícia e lhe ajudasse nessa eventual gravidez. Essa foi a conclusão final da investigação. O promotor, apesar de estar convicto de que o delegado e o agente de polícia civil, Jacques Douglas de Oliveira, participaram do crime, ele preferiu não comentar sobre as provas colhidas até o momento. Não tem uma prova específica, temos prova testemunhal importante, a prova pericial do telefone foi importante e assim por diante. Mas não dá para dizer que tem uma ou outra que foi... Não, não tem testemunhal ocular. Não tem testemunhal ocular. Márcio falou ainda que é importante destacar que o que está em jogo é a participação do delegado enquanto cidadão e não a credibilidade da polícia civil, que segundo ele não é o alvo das investigações. Não tem nada a ver com a instituição polícia civil. Tem a ver com uma pessoa, como qualquer uma de nós, que tem um cargo público, que fora do cargo público pode praticar qualquer coisa. Esse é o ponto. Então aqui não se está criminalizando a polícia civil de maneira nenhuma. E já que eu falei nisso, as investigações, a segurança pública da cidade permanecem em andamento. O delegado está afastado por medida judicial e medida corrigidoria. Outro delegado está assumindo a DIC na função dele. E os demais policiais que merecem elogio continuam trabalhando. É um absurdo se dizer que acabou a segurança pública da cidade porque o delegado não está mais. Faço também a observação que respeito o trabalho do delegado, fazia um bom trabalho na cidade, não tenho dúvida disso. Sempre tive o maior respeito pelo doutor Jorge como delegado. Só que, como é óbvio, a lei se aplica a todos. Então eu não posso deixar de levar adiante uma investigação e de processar alguém que entenda que praticou um crime pelo simples fato de eu conhecer e respeitar o trabalho dele. O Ministério Público tinha pedido a prisão preventiva do delegado Jorge e do agente da Polícia Civil, Jax. Mas o juiz Guilherme Matei Borsoi indeferiu o pedido de prisão preventiva, mas recebeu a denúncia e instaurou um processo sobre o caso. O que significa que Jax e o delegado Jorge Giraldi já são considerados réus no processo. Haverá o afastamento da função pública, inclusive com redução de vencimento, já a ser publicizado nos próximos dias, em virtude dessa ação judicial. Além disso, outras cautelares foram deferidas, no sentido que não se aproximasse os réus, os hora-denunciados das testemunhas e mais algumas que acho que não vem ao caso mencionar. Mas, em suma, o que cabe dizer é que o Ministério Público trabalha com provas, o Ministério Público não está aqui para denigrir a imagem de ninguém. O fato de ter um réu publicamente conhecido gera uma certa comoção social, por assim dizer. Agora o Ministério Público procura responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado, independentemente de quem for o autor do delito, seja pessoa conhecida ou não.